Sejam bem-vindos à nossa terceira temporada, no Alto das Montanhas do Sul. Estamos começando o outono, galera. Já que o outono não gera expectativas de plantio, é o momento de colher o que foi plantado no recanto da família. E a casa continua sendo o desafio. Falta botar os rodapés da última demão da pintura e as portas dos quartos também não foram colocadas ainda. Mas agora não há mais tempo para esperar pelos outros. Se eles quiserem ter a casa pronta antes do inverno, João vai precisar colocar a mão para construir e terminar tudo o que a equipe deixou para trás. Missão concluída, gente. Agora são exatamente 10 para meia-noite. Bom dia, meus queridos. Estamos começando mais um dia no recanto. Eu estou com o chapéu errado. Agora sim, com o chapéu adequado para a atividade que eu vou fazer agora. Bom dia, meus queridos. Estamos começando mais um dia. Meu nariz está horrivelmente escorrendo hoje. A gente está numa correria, gente, com o camping, né? E a gente teve que sair e fazer várias coisas. A gente acabou comendo fora. A gente comeu uma pizza fora. O trigo, ele é altamente inflamável. E eu já sinto meu nariz escorrendo. A Daiya está com o nariz escorrendo. O Antônio está com a gargantinha ruim. Só porque a gente comeu, sabe? Enfim, tem gente que não acredita nisso, mas a gente... Sempre que a gente sente os efeitos de comer glúten, a gente fica inflamado. A Dai chega até a inflamar o brinco dela da orelha. Mas não é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou falar sobre isso aqui, ó. Tchaque, tchaque, tchaque. Se você já viu a gente fazendo isso, sabe que chave é essa? Essa aqui é uma casqueadora de cabra. Ontem eu vi que a Débora estava mancando. Ela estava com a pata traseira levantadinha, assim. Ela estava com a pata, acho que parecia machucada. Mas eu lembrei que eu não tinha casqueado ela. Tem que casquear a cada dois meses, mais ou menos. E já faz uns três meses e pouquinho que eu não casqueio elas. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou casquear porque às vezes pode ser que tem alguma coisa embaixo do casco. Porque ontem eu peguei no casco dela e ela estava bem quente. Estava com febre no casco, assim. E olha só quem está aqui. O crioulo, né, cara? Bis, bom dia. Ele está amarrado, pessoal. Porque ele está escapando lá. Tinha um fiozinho ali, mas aquele fio de choque do vizinho ali ele só botou. Mas não estava ligado. E ele estava passando por baixo. O vizinho foi e amarrou ele aqui. Ele disse que hoje ele ia vir botar no meu choque aqui. Para ficar ligado o choque lá da frente, ó. Porque como ele já entendeu que dá para passar lá, ele fica fugindo o tempo inteiro. Porque ele até veio para cá, né? Aí ele vai botar o choque, ligar o choque lá para ele levar um choquinho. Daí depois ele não passa mais. Daí dá para deixar desligado. Porque os meus da cabra aqui faz dois meses que eu não ligo. Porque elas não fogem mais. Elas já entenderam que o choque dá choque, né? Aí elas já aprenderam, levaram dois choquinhos e pronto. Não passaram mais. Eu posso deixar desligado. Elas já respeitam o fio. Já esse aqui ele falou que ele respeitava. Mas não sei o que aconteceu agora. Que ele acho que aprendeu a passar de certo. Foi tentar comer o mato por baixo. Viu que não passava e passou reto. Está aí ele. Vocês viram, né? Último dia aí. Ele estava aqui dentro. Estou esperando para ver se eu ia achar as cabras. Não estão aí. Deve estar lá para baixo tomando água lá no açude. Mas eu não vou lá pegar elas agora. Porque eu quero botar elas aqui dentro do capriuzinho aqui. Para casquear elas. Que é mais fácil. Porque às vezes elas tentam fugir. Daí aqui dentro eu consigo segurar elas melhor. Vou deixar a nossa casqueadeira aqui. E sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou lá cavar o buraco da caixa de gordura. Eu tinha falado para vocês que eu ia fazer isso. Eu ia começar a fazer tudo que fosse possível. Já que eu tinha contratado o pedreiro. Ele não terminou o trabalho. Eu não vou ficar esperando mais. Apesar de eu já ter pago tudo. Vou ter que fazer. Vou ter que pôr a mão. Não conseguir outro pedreiro para fazer. Para agilizar. Talvez uma equipe. Dois, três caras para vir. Não conseguir ninguém. Está escasso. Mão de obra desse tipo de coisa no mundo inteiro. Deve ser complicado, né? Mas enfim. Já que eu sei fazer. Estava fazendo outras coisas. A gente tem sempre outras prioridades. Mas eu vou lá fazer. Bora lá. Casinha nos aguarda. Olha que é. O pessoal está aqui na varanda. Curtindo aquela varandinha. Eu comei melancia aqui. Comeu melancia? Ai, você está muito comedor de melancia. Ele só quer comer melancia agora. Mas também, gente. Que delícia aquela melancia. Nós vamos guardar a semente dela, né? A gente vai plantar de novo. Porque a semente que tem ali. Eu botei para secar. Para a gente replantar. E ter mais melancia. Ah, é? Então temos que esperar a próxima. Vamos secar ela. Vai ser o guardião da semente. Esperar a próxima primavera. Para a gente plantar aquela melancia. Porque se plantar agora. Ela vai começar a brotar. E aí daqui a pouco vai dar uma geada. Porque a gente já está no outono. Vai matar a melancia. E pede melancia. Então a gente tem que esperar. A entrada da primavera. Para poder plantar a melancia. O primeiro dia de primavera. A semente. Primeiro dia da primavera. A gente vai pegar a semente. E já vamos plantar. E talvez o primeiro dia. Não é muito bom. Porque no primeiro dia. Ainda pode ter uma geada tardia. A gente tem que esperar assim. Tipo. Umas duas semanas. A três semanas. Daí dá boa. Ou o próximo dia. É. Tchaca aí então. Oi. Dá para plantar na hortinha aqui de dentro da mãe? Será aqui? Não. Mas se plantar aqui na horta. Ela vai para fora. Tu viu o tamanho do baralho que dá? Sim. Mas eu faço para cima né? Ah. Pode ser uma balancinha. Vai crescer para cima daí? Aí ela vai cair do teto. Não. É verdade. Não. Vamos fazer uma rocinha para ela. Não. Faz uma rocinha. A gente pode plantar inclusive. Até no meio da batata doce de novo. Funcionou? A batata doce cobre ela. Tu viu como ela ficou boa coberta? Deu certo? Ó gente. É aqui que eu vou ter que fazer agora empreitado aqui ó. Aqui está a caixinha de gordura. Está vendo? Caixinha de gordura. Aqui está vindo a parte dos encanamentos da fossa. Estão vindo aqui. Então eu vou ter que cavar aqui. Para botar a caixa de gordura aqui. Deixar o espaço para poder passar aqui o encanamento do esgoto do banheiro. A saída do banheiro. Que vai seguir para cá. Só que a máquina não vai conseguir escavar aqui né? Então eu já vou deixar pronto aqui. Vou cavar esse buraco aqui. Para botar a caixa de gordura aqui. E deixar tudo instalado. Aqui a gente já tem a caixa de passagem. Mas aqui está a haste do terra. Que a gente enterrou aqui. Então nós vamos cavar. Tu vai me ajudar a cavar aqui? O que tu vai fazer? Não, eu fico olhando. Só olhando? Mas eu nem tenho papo aqui. Cavar? Ah é? Aí eu te arrumo. Não tem problema. Eu te arrumo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto